Oi gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu quero hoje simular uma banheira de suculentas. Eu tirei essa inspiração do Instagram do Amin Aji Mohamed. Acho que é assim que pronuncio o nome dele. É uma banheirinha de suculentas. Então, eu peguei um pote de sorvete. No caso, ele usou uma lata de sardinha. Ou se você tiver algo que seja meio ovalado nas pontas, vai ficar melhor. Mas eu não tenho, então vou usar esse daqui. Ele, no caso, ele tinha uma torneirinha. Então, eu não tinha torneirinha, vou usar essa mangueirinha de chuveirinho. Para poder modelar, o que você vai fazer? Você vai pegar a mangueirinha do chuveirinho, pegar um arame que você possa modelá-lo. Então, você vai enfiar o arame aqui dentro da mangueira. E aí, depois você pode modelar da forma que você quer. Então, foi isso que eu fiz. Então, aqui eu coloquei o chuveirinho. Se você tiver uma torneirinha de plástico, daquelas cores prateadas, fica mais bonito ainda. Ou o tipo registrinho também fica legal. É que eu não tinha. Então, isso aqui vai aqui dentro. Ainda vou cortar o tamanho certo. Então, ela vai ficar aqui. Então, como se fosse molhando a banheira. O chuveiro da banheira. Vou usar esses pecinhos aqui de madeira. Que eu vou pôr aqui embaixo. Vou usar essa tinta cor prata para simular a banheira. Para poder pegar melhor a tinta, eu vou dar uma lixada e vou pintar. Então, eu vou fazer todo esse processo de dar uma lixada, pintar. E aí, eu volto quando a gente for montar o plantio das suculentas aqui. Eu acredito que vai ficar um projetinho bem bonitinho. E um arranjo de suculentas que vai ficar bem engraçadinho também. Então, até mais. Gente, olha só. Eu pintei com cola PVA prata. Eu tinha essas pastilhas aqui inox. Então, eu aproveitei aqui para fazer esse arranjozinho aqui em volta. Aí, eu coloquei com cola quente. Prendi aqui só um pouco para ajudar a ficar no lugar. Mas, eu vou pôr um pouco de brita aqui, isopor e a terra. Então, olha só. Já deu. E furei também, ó. O fundinho. E coloquei os pezinhos. Então, já está com uma cara de banheirinha. Então, agora eu vou colocar um pouco de pedra brita no fundo. Só para dar drenagem. E também para ajudar a segurar essa mangueira aqui, que é o chuveirinho, a torneira, né? Então, ajuda a fixar. Então, esse aqui vai servir de drenagem. Deixa eu forrar esse paninho aqui. Esse paninho velho. Para poder agora pôr a terra. Eu já tenho aqui as suculentas, que eu vou querer plantar. Então, deixa eu virar aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui. Estou colocando a terra aos poucos. Essa terra aqui, ela é bem arada. Ela tem mistura de terra vegetal com areia. É uma terra bem levinha. Vai ficar um lugar para plantar suculenta bem bonito. E aí, você tira a inspiração para vocês. Deixa eu pôr assim, que vai ser mais rápido. Olha só que gracinha que vai ficar, gente. Vai ficar bem bonitinho mesmo. Mas, se você tiver uma torneirinha aqui, fica mais bonito ainda. Deixa eu virar para mim aqui, vai ficar mais fácil para eu trabalhar. Então, eu tenho três espécies de suculentas. Então, eu vou pegar essa daqui, que é maior, e vou colocar aqui em cima. Bem na parte do meio. Essa aqui é de uma outra espécie. Vou pôr nesse cantinho. Lembrando, gente, que suculenta, ela tem as raízes que não ficam muito profundas. Eu gosto muito de suculentas e cactos também. Eu acho muito bonito. Não sou de saber o nome de cada uma. Mas, eu gosto aqui de várias espécies. E tem aquelas que são bem raras, que às vezes são tão, às vezes difíceis de achar. Deixa eu pôr essa aqui menorzinha. Tirar essas que estão sequinhas, que são essas folhas secas. Vou pôr nesse canto aqui. Gente, eu vou plantar todas elas. Quando tiver tudo plantado, eu volto. Gente, tá aí, ó. A banheirinha de suculentas. E olha como ficou. Eu achei que ficou bem bonitinho, ó. Várias mutinhas. Elas vão encher. Então, aqui, olha só. Ficou uma gracinha. E deixo aí pra vocês essa inspiração. Pra vocês fazerem. Também pra dar de presente. Fica muito bonito. Se você gostou. Por favor, deixa o joinha pra gente. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Compartilhe os nossos vídeos. E me sigam lá no Instagram. Hashtag Nucalife. Gente, um bom dia pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.